Oi gente, Bloco Social Notícias começando. A cantora mexicana Irma Lídia, de 21 anos, foi morta a tiros pelo marido em um restaurante na cidade do México, capital mexicana. Irma Lídia, com 21 anos, era casada com José Hernandes, de 79. O homem foi detido por policiais junto com outra mulher. Um homem a tirou três vezes em sua esposa. Ele já está detido junto com outra mulher que o acompanhava, disse Omar Garcia, secretário de segurança da cidade do México. Irma tinha uma trajetória de sucesso na música mexicana, cantando desde músicas românticas a balé e também músicas tradicionais mexicanas. Por dois anos, ela fez muito sucesso na música latina. Bloco Social, tchau, tchau.